Hello again! How are you? I'm fine, thank you! O verbo to be, você vai usar quando você quiser falar sobre um estado, por exemplo, eu estou feliz, aí vocês vão usar, vão falar I am happy, eu sou chufã, I am chufã, vocês vão falar assim, ah, eu sou uma professora, I am a teacher, então quando você estiver estruturando a frase na tua cabeça, vocês tem que pensar, ah, eu estou falando de um estado, né, estou falando quem que eu sou, então você vai usar o verbo to be, tá bom? A gente vai fazer alguns exercícios e aí vocês vão pegando o jeito, tá? Então, antes de mais nada, vocês lembram dos pronomes? Porque a gente vai trabalhar com os pronomes, né, é importante vocês lembrarem os pronomes, tá? Que é o subject pronoun, que é I, you, he, she, we, you, they, it, certo? Então, vamos lembrar qual que é o verbo to be que corresponde com cada pronome. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vocês devem ter de cor, né? Então, vai comigo. Eu sou, né? You, are, he, is, she, is, we, are, we, you, are, they, are, you, it, is. lembraram, recordaram então, verbo to be I am, you are he is, she is we are, you are they are, it is tá? vamos fazer a pronúncia já, aproveitando que tá aqui então como é que fica? quando tá contraído que vai ficar I am, you are cuidado, tá? you are não é o possessivo, tá? your book porque o possessivo você lembra que escreve assim tá? não é you are possessivo pronome do sujeito mais verbo to be tá? he, his de novo, também não é esse his, tá? pronome possessivo pronome verbo to be she is we are you are they are and it's de novo, esse it's não é esse it's aqui de pronome possessivo tá? é o it apóstrofe s ok? então, essa é a contração tá? e aí, como é que vai ficar o negativo? I am not vai ficar are not que é o aren't isn't isn't aren't 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 you isn't isn't tá? então, esse é negativo por exemplo eu não sou aluna então, vai ficar I am not student aí, você fala ah, o I'm not não tem contração é, o que você vê às vezes na forma oral eles falam I ain't a student tá? se eu falar você não é professor you aren't a teacher you aren't a teacher tá? se eu falar na afirmativa you are a teacher you are a teacher confluência you're a teacher aí, você fala he is a teacher she is happy we are a student they are students and it's it's a dog quer dizer é um cachorro ok? então, esse aqui primeira coisa lembraram então do verbo to be? tá claro? jóia o que eu vou pedir é se vocês não entenderam alguma parte da gramática escreve pra mim no comentário porque aí eu tiro as dúvidas pra vocês tá? então, essa é o verbo to be então, daqui a pouquinho eu vou gravar uma outra parte que eu vou dar as sentenças com o verbo to be então, vamos lá então, a frase é she is happy ela está feliz tá? essa é a frase na afirmativa tá? como é que vai ficar na negativa? she isn't happy ela não está feliz tá? então, lembra da tabelinha she isn't negativa she is happy contração she is happy tá? agora, como é que a gente vai fazer a pergunta vocês devem lembrar nas suas aulas que quando é pergunta no inglês alguma coisa tem que trocar de lugar então, toda vez que você fala assim ih, eu tenho que fazer uma pergunta então, alguma coisa tem que trocar de lugar o que que se troca de lugar? você troca de lugar o verbo to be com o sujeito que nesse caso é um pronome então, como é que vai ficar? aí a resposta vai ser yes she is happy no she isn't happy or yes she is happy tá? então, toda vez que vocês tiver, fizerem uma pergunta tem que lembrar que alguma coisa tem que trocar de lugar então, o que que vocês vão trocar de lugar? verbo to be vai antes do sujeito que nesse caso é um pronome por exemplo a a Maria é a eu sempre falo Maria porque pra mim é mais fácil tá? então, fica Maria is a student Maria is a student como é que você vai fazer a pergunta? a Maria é aluna? como é que você faz a pergunta? vai ficar is Maria a student aí vai ficar yes she is a student or no she isn't a student tá? então, esse é o verbo to be, gente não é complicado o que vocês têm que decorar é o pronome tá? o que eu recomendo quando você tem o nome por exemplo Maria você substitui o Maria pelo pronome que Maria no caso seria she e qual que é o verbo to be do she? é o is tá? aí você monta a frase que você quer por exemplo se tiver João e Maria qual que é o pronome pra João e Maria? o pronome pra João e Maria é opa, desculpa é they qual que é o verbo to be pra they? é o are aí você monta a sua frase lembrando quando é pergunta troca, inverte de lugar o verbo to be com o pronome ou sujeito né? e aí você faz a pergunta ok? gente isso é uma coisa que vocês têm que estudar não tem outra saída tá? decora a lista de pronomes decora a lista dos verbos to be tá? e faz esse exercício essa técnica tem um nome por exemplo é McDonald's McDonald's é o que? é um restaurante né? só que você tá falando de um qual que seria o pronome do McDonald's? seria o it tá? e o it qual que é o verbo to be do it? o is aí você monta a sua frase afirmativa fica is negativa isn't for pergunta trocou de lugar ok? so see you next time de novo eu vou deixar ao final desse vídeo eu vou deixar sites pra vocês treinarem treinem gente treinando o que vocês conseguem e treinem em voz alta vai lá no teu cantinho e vai lendo e vai treinando ok? so bye bye see you later